O mais interessante é que ele chega lá no final da linha, ele vai virar a curva sem o operador pegar no volante. Vocês vão ver ele chegar lá no final da curva. Aqui, olha, o operador nem está pegando o volante, ele está no automático. Chega lá no final da linha, ele vai virar sozinho para trás. Aqui, olha, o operador nem está segurando o volante, ele vai virar sozinho, olha, o operador nem está segurando o volante. E aí, olha, olha, o operador nem está pegando o volante, aí ele vai virar então. Tem que ter ainda de funcionamento, ele vai virar sozinho, ele vai virar sozinho. Ele vai virar sozinho para trás. Tchau!